Música Era 1912, quando o abade Dom Pedro Reisa, do Mosteiro de São Bento em Olinda, mobilizou a comunidade pernambucana em torno da criação das escolas superiores de agricultura e medicina veterinária. O que os monges e acadêmicos na época não imaginavam é que a Universidade Federal Rural de Pernambuco completaria 100 anos com tantas conquistas acumuladas. Ao longo de um século de história, a UFRPE vem ocupando lugar de destaque na formação de profissionais, realização de pesquisas de ponta e promoção de atividades de extensão universitária, sempre comprometida com o desenvolvimento de Pernambuco e do Nordeste. Ciente de sua responsabilidade com o conhecimento e a cidadania, a UFRPE tem dado uma contribuição significativa para o progresso da ciência e para a melhoria de qualidade de vida de toda a sociedade. Com sede no bairro de Dois Irmãos, no Recife, a instituição possui comunidade universitária de 15 mil estudantes, entre alunos dos cursos presenciais e à distância. Quase mil professores e 950 técnicos administrativos fazem parte desta universidade plural, marcada pela diversidade de ideias e ações. A UFRPE oferta anualmente mais de 3.200 vagas em 39 cursos de graduação presencial. A seleção é feita exclusivamente por meio do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, com o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Em 2005, a Federal Rural deu início ao processo de interiorização com a fundação da Unidade Acadêmica de Garanhuns, primeiro do país realizada pelo Programa de Reestruturação e Expansão das Instituições de Ensino Superior, o REUNE. Em Garanhuns, a Grécia Pernambucano, a UFRPE oferece atualmente 7 cursos de graduação, com a média de 560 vagas anuais. Em 2006, foi a vez do sertão ser contemplado com mais uma expansão. A Unidade Acadêmica de Serra Talhada possui 9 cursos de graduação em diversas áreas, ofertando 720 vagas a cada processo seletivo. Com o objetivo de atender as novas demandas do ensino superior, a UFRPE foi uma das primeiras universidades federais do país a ofertar cursos de graduação à distância. No último processo seletivo, a Unidade Acadêmica do Ensino à Distância disponibilizou 7 cursos de graduação, além de um mestrado e 4 especializações. A UFRPE também é referência na promoção da pesquisa científica. São 32 programas de pós-graduação estricto senso, sendo 26 mestrados acadêmicos, 2 mestrados profissionais e 16 doutorados. As pesquisas realizadas contemplam diversas áreas do conhecimento, desde as ciências agrárias até estudos ligados à educação, saúde, computação, ciências humanas, gastronomia e meio ambiente. Nos laboratórios e estações experimentais, pesquisadores e alunos desenvolvem pesquisas de ponta, a exemplo dos estudos ligados ao genoma, à qualidade de alimentos, a atividades pesqueiras e assuntos diversos. Por meio da extensão universitária, a UFRPE dialoga com os diversos segmentos da sociedade, oferecendo serviços, cursos de capacitação, parcerias político-pedagógicas, entre outras ações. Em seus projetos de extensão, a UFRPE busca priorizar as ações e iniciativas voltadas à superação das desigualdades sociais e à preservação do meio ambiente. No hospital veterinário, a população tem acesso a procedimentos clínicos e cirúrgicos, incluindo a castração de cães e gatos. Pelas conquistas que marcam a história da universidade, aliadas aos avanços da atualidade, alunos, professores e técnicos administrativos celebram o centenário com orgulho de ser rural. Uma universidade marcada pela tradição e pela busca constante por excelência na disseminação do conhecimento e na formação de profissionais e cidadãos antenados com os novos desafios mundiais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto